Já ficou frustrado por não conseguir se comunicar com fluência em Libras, mesmo depois de mais de seis meses estudando a Libras? O problema não é com você, é a forma como você está estudando a Libras. Provavelmente tudo baseado no português. Eu e minha esposa Raquel, que é surda, desenvolvemos e validamos técnicas baseadas em imersão neurolinguística na Libras, que ativa os seus neurônios de espelho e te ajuda a pensar direto em Libras, sem travar. Eu preparei uma aula experimental completa do método fluente em Libras em oito semanas. Então aqui tem o meu mapa mental e eu tenho várias metas para você nessa aula. Estão aqui. E uma delas, inclusive, é te capacitar com estratégicas práticas. E você vai entender o que funciona hoje, as bases científicas do método. Eu vou revelar os bastidores, os nossos segredos aqui. Prática e interatividade, seus próximos passos para você realmente se tornar fluente em Libras. Agora me envia a palavra experimental aqui no privado, que eu vou te liberar o link da aula.